Música Aqui é a torre, sua decolagem está autorizada, passe para o controle de saída Aqui é o checkmate, fique atento, avistamos vários bandidos na área do alto Ciente checkmate Aqui é o esquadrão Raptor, entrando na zona de voo proibido Visual com fulcrums Atenção, a aeronave não identificada na zona de voo proibido, siga para o leste e abandone a área Se não mudar seu curso, vamos atirar Bem, não estão respondendo, parece que vamos ter de resolver isso do jeito mais difícil Teleroll engajando Quepa, pegamos dois, ou melhor, três bandidos Estamos em combate com o Pato CA2 Raptor 2, destruamos Música 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 Bons tiros Música 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 Líder Raptor, aqui o chequemate, visual com floggers, ameaça ao sul, 30, 15 e 1, aproximando. Estamos em apuros, temos bandidos aparecendo por toda a parte. Ciente o Raptor, fica alerta, envia as aeronaves, fica alerta, dirigindo a sua posição. Aqui é o Líder Skull, soube que vocês estavam precisando de uma mãozinha, podemos entrar na festa? Bem na hora. Estão lançando interceptadores. Estou acompanhado. Ciente, Lamiro. Ciente, Lamiro. Ciente, Lamiro. A CIDADE NO BRASIL Conseguimos superioridade aérea. Vamos voltar para a base. A CIDADE NO BRASIL Acabei de perder o Skull 2. Aqui é o Raptor 2. Alguns pilotos foram derrubados. Ciente. Formando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ciente, na mira Ciente, formando Aqui é o Leader School, estou caindo Aqui é o Raptor 2, alguns pilotos foram derrubados Ciente, formando Ciente, formando Ciente, formando Ciente, formando Ciente, formando Ciente, formando Ciente, formando